Bom dia a todos, para vocês que ainda não me conhecem, professora Júlia, sou diretora da escola. É com imenso prazer que eu apresento aqui para vocês e nós abrimos esse nosso evento do segundo semestre de 2011 com o ministro e o professor Moreira Alves, que gentilmente aceitou o convite, inclusive, é provocado pelos próprios alunos, vocês mesmo, o pessoal do Centro Acadêmico, provocou o convite ao ministro Moreira Alves. Então, é uma grande alegria, novamente, pelo aqui nisso. É um marco para nós, realmente, começar esse semestre com uma aula marca neste bote. E eu não vou me provocar, vou colocar para a senhora a passar por isso a palavra e vamos todos ter uma boa aula. Obrigada, Elisa, novamente. Obrigada. Obrigada, Elisa. 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 Elisa. Obrigada, 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 Elisa. E o último artigo único, que é o 185, que reza, aos atos jurídicos vícios, que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se no que houver as disposições do título anterior, que é, por referente, aos negócios jurídicos. A tia geral do dado jurídico não nasce com o comando. Juristas práticos não se preocuparam com eles, por causa do que adorçados. Voltaram suas listas para o dado do homem que resultava obrigações. E com relação aos fatos que nasciam dessas obrigações, distinguiam diversas determinadas figuras, como no período clássico, o contrato e o delito, a que possivelmente no direito pós-clássico se apresentaram as várias figuras de causas, e no tempo de julgamento, ao lado do contrato e o delito, se encontram quase contratos e quase delitos, havendo que os tiros foram precolados, que alude expressamente à lei como fonte de obrigação, categoria e dedicar ainda para si todos os demais fatos que não se enquadram em uma das fontes anteriormente limitadas de obrigação. Não passamos aí o nome. Para eles, havia atos jurídicos que sintam que não atribua genérica o ato jurídico, não tendo significação técnica das expressões águas e negócios que se encontram em texto jurídico do homem. Foram os juristas alemães que, a partir do princípio do século XVIII, elaboraram a teoria do negócio jurídico a uma das espécies de atos jurídicos nisso. Parece que teria sido o metabolares, em 1748, que introduziu na linguagem jurídica as expressões atos jurídicos e negócios jurídicos, usando-as como sinônimas, no sentido de negócio jurídico. Nos fins desse século, cabelou, no título dos negócios jurídicos, observou o vivente dos atos humanos, há uma espécie que se destaca e que se denomina atos ou negócios jurídicos, compreendendo por essas condições os atos humanos nisso que têm objeto, direitos e obrigações vencidas. Mas, pois no código da Prússia, de 1794, isso encontra uma tentativa, ainda que o governo foi apresentar, de conceituar o negócio jurídico, sob a declaração de vontade, segundo a qual essa declaração é uma manifestação do que, segundo a intenção do decreto, é de ou não acontecer. No século XIX, os comerciistas germães unidaram seus esforços no meio do momento da atividade geral do negócio jurídico, e a concentração de esforços nesse sentido deixou de lado a atenção para os atos também de energia e dos jurídicos, mas não apresentavam a mesma característica dos negócios jurídicos. Sabine, porém, ao estudar os pactos jurídicos, se reflete aos atos voluntários e observa que, nos atos lícitos, a vontade pode operar por dois modos diferentes. Ou se dirige diretamente ao nascimento ou à extinção da relação jurídica, que são declarações de vontade ou negócios jurídicos, ou visa, impede imediatamente, a escopos não jurídicos, tendo efeito jurídico na consciência do agente, apenas no lugar secundário, como por exemplo ocorre no Instituto da Ocupação. Na esta segunda categoria de atos jurídicos, Bíceps, Sérgio Lee não lhes deu terminação. Até o final do século XIX, as atenções se centralizam no critério de distinção entre negócio jurídico e demais atos jurídicos com base na conceituação daqueles. E aí, dizendo, um ponto mais tarde, que a categoria desses atos jurídicos aumentava ou diminuía, conforme o conceito de negócio jurídico que era adotado. Já nessa época, o predomínio é o presidente que vinha de Sérgio Lee e que inspirou o corte no IBGE, segundo o qual o negócio jurídico é uma declaração de vontade primária dirigida a pronuncia pelo jurídico, que, segundo a ordem jurídica, se produz porque é equilibrada. Essa limitação do conceito de negócio jurídico leva a uma categoria distinta de atos jurídicos para cuja produção de efeitos jurídicos é indiferente à ordem jurídica se eles foram ou não de ordem do agente. Por isso, no negócio jurídico, a vontade do agente é a causa de eficiência e do efeito, enquanto os demais atos é ela apenas pressuposto por condição desse tipo. Das eficiências desse conceito de negócio jurídico, surgiu série de problemas sobre se a vontade dos atos deles se dirigiam a efeitos jurídicos ou a esforços práticos. Dessa controvérsia resultava verdadeiramente na concepção do negócio jurídico, admitindo-se que os efeitos jurídicos da psicologia da vontade negocial eram apenas os essenciais, ou que os efeitos jurídicos que lidam com a agência, o erro de sua concepção prática, não havendo necessidade de consciência de sua construção jurídica. Daí, conforme o conceito adotado pelo conceito jurídico, surgiram divergências profundas na caracterização da norma jurídica de atos como população, peredicção e aquisição da posse própria, de intimação para a instituição de mora e outros mais. Assim, por exemplo, que consideram os negócios jurídicos como manifestações de vontade consentidas pelo direito, às quais é abriguído o problema de produzir uma organização querida pelo agente de suas relações jurídicas, entende que se deve dar a maior extensão possível ao âmbito do negócio jurídico, incluindo dele não só a ocupação, a derelicção e a especificação, modos de aquisição e de perda de propriedade, mas também atos de aquisição e de perda da posse, e enfatiza que só as criações no espírito não são negócios jurídicos. Em 1901, publica-se a primeira das obras que a propósito escreveu Manics Horacio, e é intitulada O Âmbito de Aplicação do Super-Sick para o Negócio Jurídico. Nela, o autor distingue duas espécies de negócios jurídicos, os negócios de declaração e os negócios de vontade, constituindo estes ao vontade daqueles e menos comportamentos pelos quais se exalve a intenção do agente, sem entrar em relação com o outro. Num negócio de vontade, não há declaração dela, mas comportamento exterior tem implica sem comunicação ao outro, como a derelicção do abandono de coisa boa, que é o abandono da coisa com a intenção de deixar de ser propriedade. Há o terceiro movimento sem a presença de quem quer que seja. As duas espécies mencionadas, apesar de serem verdadeiros negócios jurídicos, não têm disciplina igual, pois aos negócios de vontade só se aplicam normas dos negócios jurídicos como tais, assim as relativas necessidades de capacidade de valor. Caracterizadas essas duas espécies de negócios jurídicos, maniqués dos estímulos, dos demais hábitos jurídicos para que a luz de um ato de direito, para não confundir com as ações humanas e que resultam em feitos jurídicos, e que são hábitos de autonomia do lado, por meio dos quais as pessoas podem criar por si mesmas e suas relações de vida, e que não é possível que o governo se tratasse de direito, para que a ordem jurídica atribuir em feitos, independentemente de serem contribuídos pelo agente. E, ademais, nessa derrota, embora a manique conteste ao primeiro novato jurídico no sentido de que esses atos jurídicos não comportariam tratamento jurídico, não tenta fazer, só vai ocupar-se disso seis anos mais tarde, no livro Declaração de Jurídicos e Negócios do Antônio. Na parte final dessa obra, trata do sistema desses atos jurídicos, classificando-os, e escutando-os a disciplina jurídica. De outra parte, entre 1901 e 1907, vão aparecer as primeiras obras em que se tratava genéricamente dos atos de direito, por ambos em categorias diversas. Assim, em outras, a de Elfart, a capacidade de Fartos, tipo de direitos do alemão, que só que foram criadas no mundo. Nenhuma delas, porém, suporta como ponto com a de Manico de 1907, a Declaração de Vontade e o Negócio do Botático, na qual ele, além de manter as teses desenvolvidas anteriormente sobre o Conselho do Negócio de Jurídico, cujo serve é a vontade de resultado, e a distinção nessa categoria entre declaração de vontade e negócio de vontade jurídico, em que não há vontade de resultado, dar tratamento genérico a esses atos jurídicos, com categoria dos atos jurídicos ao lado dos negócios jurídicos e dos atos jurídicos. Segundo lugar, os atos ligados a fatos internos particulares, a saber, a, casos em conjunto ao ato externo autônomo, fixado legalmente, é exigido um fato interno, assim o estabelecimento do domicílio e a gestão de negócios. E b, atos que se apresentam exclusivamente como a perfeição de um fato interno, importante, sentimento, conjeição inferior, que visa comportamento exterior, aos quais não foi judiciado legalmente, o modo de agir. Assim, o perdão, o reconhecimento de maternidade elegente. Em terceiro lugar, as comunicações. Há de ideias, decisões ou decisões sobre acontecimentos ou partos exteriores, também podem ser irreais, afirmações, notificações, notificações e comunicações. E b, de convicções, assim, o reconhecimento dos parágrafos 208 e 1107 do regredo. E, no plural interno, comunicações de vontade, como a notificação para a constituição imórica, convite, a oferta, a composição e o protégio. Ademais, analisando cada uma dessas espécies, Mani examina a possibilidade da aplicação analógica dos princípios que regem os negócios políticos, afastando essa aplicação dos atos puramente específicos, enquanto as demais espécies, determinando, na forma do governo popular, quais daqueles princípios são obrigados. Sua produção científica respeita no parágrafo, distinguindo-se nela o livro do comportamento juridicamente eficaz publicado em 1939. Forte foi, e ainda é, a influência humana sobre a dobrinha germana, havendo, porém, divergências preocupantes à sistematização dos negócios jurídicos e dos atos de direito ao enquadramento de atos jurídicos nessas categorias e à aplicação analógica aos atos de direito dos princípios dos negócios jurídicos. Não são divergências apenas por nenhuma, sendo que os dois principais, um, que não há menos para distribuir nos negócios jurídicos, nos demais atos jurídicos e da vontade de resolver os dados que caracteriza aqueles, e, em consequência, a não produção de riscos de efeitos ex-pulgurados, mas só de efeitos ex-legios, ainda hoje são seguidos em geral pelos ministros dos animais. Variações se dirigiram, no entanto, a classificação dos atos de direito, por enquanto as diferenças ponderáveis na denominação das fatiguerias e as mesmas do antigo velho, como o ponto de exemplo, o líder da arte, que divide os atos de direito em atos semelhantes a negócios jurídicos, atos voais e atos que controlam o direito do governo de comunicação, a humanização. Já na França, houve resistência à admissão do próprio Conselho do Negócio Jurídico, diferentemente do sucedermentário em que foi ampla a ato de vida de aspectos. Ao contrário do que ocorreu na Alemanha, embora em termos de decisão das várias teorias, sobre o valor da vontade de sua declaração do negócio jurídico, teoria da vontade inclusive de uma admissão dos conhecidos de responsabilidade e de confiança, teoria da declaração ligada ao negócio jurídico da tua fé, teoria da declaração de vontade do preconceito, ou seja, teoria preconceito, a adoção pelos autores italianos em uma dessas filias se refletiu mais intensamente na caracterização do critério para distinguir o negócio jurídico e os atos jurídicos ao negociar. Isso se explica porque na Alemanha a grande maioria dos listas acordeu para fazer essa distinção o critério da direção da vontade ao longo de de outros, ao passo que mentirem os adeptos da concepção subjetiva do negócio jurídico, se conceituaram em geral como a manifestação da vontade ao acidente de vida, a ungem prática do que é lado pelo direito e não diretamente a produção de efeitos jurídicos que não se preocupa. Daí em geral, para distinguir o negócio jurídico dos atos jurídicos e dos negociais, deixo de lado o primeiro distintivo mais seguro da Alemanha, e agora porém os outros, e com base na congruência ou não entre o contínuo da vontade do agente e os efeitos jurídicos que se produzem e o maior ou menor beleza que se atrevia à vontade. Já para os autores italianos, a década que é perceptível do negócio jurídico, o que se distingue dos atos jurídicos e dos negociais é o caráter perceptível da vontade e há ainda os que os sustentáveis do negócio jurídico e enormes jurídicas e não simples preceitos relevantes para o direito, tomam como critério de sentido o que contínuo normativo no negócio jurídico, que não existe nos atos jurídicos e dos negociais, cujos efeitos são apenas os serviços em lei, efeitos eclésicos. Por outro lado, quanto à classificação dos atos jurídicos vícios e não negociais, os juristas italianos variam adotando uns a limão, outros distinguem os atos jurídicos puros e os atos meramente exteriores e os atos jurídicos e os sentidos jurídicos, não poucos entendem que os atos jurídicos públicos ou atos meramente exteriores, não são atos jurídicos, mas meros atos jurídicos e sentidos jurídicos, pois a ordem jurídica não leva em conta a vontade do agente e a indossia, como um herói, se opõe à distinção entre atos jurídicos e sentido de espírito e negócio jurídico. Por outro lado, a doutrina italiana com relação à disciplina dos atos jurídicos e nisso, não negociais, é pacífica e indocante a não aplicação lógica aos atos jurídicos puros ou caramente exteriores dos princípios que regem os negócios jurídicos, de sentindo, entretanto, quanto a essa aplicação com referência aos atos jurídicos no sentido estímulo, ou por uma dimitina ou pela extensão delas com a jurídicos jurídicos, até porque os partidários de sua eleição advercam que nesse terreno não é possível estabelecer as regras gerais, sendo mistério o exame cajurístico das características de cada ato e cinco quadros dessa questão. No Brasil, os autênticos que se têm ocupado dessa questão aceitam por via de regra a distinção das atos jurídicos no sentido estímulo e negócios jurídicos. É ela, porém, como ativa, o João Paulo falou ao frente, que acolhe as críticas a ela feitas por melhor. Outros sustentam que os atos jurídicos materiais, os atos-fatos jurídicos, os atos-fatos jurídicos, os atos-fatos materiais, que produziam entre os jurídicos independentemente que a ordem jurídica levaria a vontade, não são propriamente atos jurídicos, mas sim atos jurídicos de sentido estímulo. Quanto à subvisão dos atos jurídicos ou negociais, há divergência, incluindo a ordem jurídica nela, duas características. Há dos atos materiais como elemento psíquico para disciplinamentos e os atos puramente exteriores. E há dos atos jurídicos que abarcam diferentes participações e comunicações. Ao passo que, quando se fizeram, examinando hoje os negócios jurídicos, que estimam os atos-fatos jurídicos em sentido estricto, e que abrangem os atos reais, a indenização sem culpa, e as creducidades também sem culpa, e os atos jurídicos estrictos do senso, que se subdivide em reclamações ou provocações, exteriorizações de representação, atos jurídicos de sentimento e manifestações de vontade, mandamentais. De outra parte, a maioria dos autores estimam os atos jurídicos em sentido estricto e os negócios jurídicos com base no critério de que os efeitos daqueles são somente ex-legio, enquanto os destes são ex-voluntária. E no conselho de exercício dos atos jurídicos em sentido estricto, se sustenta que os atos jurídicos em sentido estrictos, se sustentam os atos jurídicos em sentido estricto. Mas, aos últimos, essa aplicação, embora parcial, é possível diretamente por se entender que há normas que são comuns ao gênero ato jurídico e não específica da espécie negócio jurídico. No que diz respeito a esta questão, o Código Civil Presidente, em 2002, dispõe de seu artigo sem deverência aos atos jurídicos vícios que não sejam negócios jurídicos, aplica-se no que houver as disposições do título anterior, ou seja, as dos negócios jurídicos. Não tomou, pois, a situação de posição entre a aplicação analógica dos preceitos dos negócios jurídicos, com sua aplicação, muito tocante às vagas comuns, há disciplina do gênero ato jurídico. Ao contrário do artigo duzentésimo, nonagésimo, tímido, no quadro, quase que o livro de Deus, nos obriga até a aprender essa ordinação. No duzentésimo, nonagésimo, tímido, no quadro, sem dúvidas, de 1966, ao anotir a analogia ao estabelecer que, aos atos mínimos que não sejam negócios jurídicos, são aplicáveis, na medida em que a analogia dessas situações é o seguinte, às disposições que não sejam precedentes, isto é, o relativo ao negócio jurídico. Dessa disposição se dizer que não obstante há de imprecisões e divergências quanto à caracterização, a classificação e a disciplina das ações humanas de direitos do governo jurídico, é certo que elas não se esgotam como um dos negócios jurídicos a que se dedique a disciplina legal, ainda quando a ele se aluga com a denominação genérica de atos jurídicos. Assim, é que sejam distribuídos até para determinação da disciplina dos atos jurídicos dos atos jurídicos, que não é necessariamente a dos negócios jurídicos. Um dos atos jurídicos encontram, por exemplo, que na ocupação há um elemento de vontade, que é a vontade de apropriar toda coisa, fazendo dela o que tem que se entender. Mas, vejam, os senhores, não há a necessidade e capacidade de fato. E isso aqui, o valor de cinco anos de idade, o pessoal mesmo, ele se torna propretário desse registro, que, obviamente, é que ele se torna uma das modalidades de aquisição original, que é a ocupação, e sempre que instituto isso para o qual a verificação dos seus tempos jurídicos, não devolve da vontade manifestada, não capaz de se fazer, mas sim da vontade manifestada do peito. Tem, pelo menos, vontade de um garoto de cinco anos, sabe? Quando captura um peixe, ele tem a vontade de tornar-se propriedade daquele peixe, ainda que ele não saiba sequer o que é que tem propriedade. Mas ele sabe o que pode fazer daquele peixe, porque ele tem que entender. Então, vejam, os senhores, que se diz que essa distinção, essa distinção, até para a determinação da disciplina dos negócios jurídicos, é absolutamente necessária. A distinção entre eles, apesar de todas as críticas que se fazem a esse critério, se funda no papel que a vontade exerce nos negócios jurídicos e nos atos jurídicos que não são, e que por isso podemos denominar genericamente atos jurídicos não negociados. Afastadas das objeções ao radicalismo da atividade da vontade, com as litigações dos princípios da autoresponsabilidade e da confiança, a conceituação de negócio jurídico defendida por a droga ferrada como uma manifestação de vontade que é dirigida a um fim prático e de coordenamento jurídico da tela, tendo em consideração também a responsabilidade do sujeito ou dos sujeitos e a confiança dos outros, não só atende na medida justa dos membros da jurídica, também radical da declaração, e lhe dá vontade ao papel essencial que ela tenha desempenho no negócio jurídico. O papel esse é que as consecuções preceptivas sejam viventes em que o negócio jurídico autoregulamento dos interesses das partes sem criar normas jurídicas, seja de fé em que o negócio jurídico é tido um monte de normas jurídicas. Tem como secundário e o tem incoerentemente por se basearem no princípio da autonomia da vontade, contratação, ao qual incita a relevância da vontade de contínuo e não apenas da vontade de declaração, porque é aquela que inclui o contínuo da autoregulamentação de dente, como das formas jurídicas negociais existem. Note-se também que nem mesmo o surgimento da necessidade de um mundo moderno se padronizar em certas condutas decorrentes de exigências da vida social e, consequentemente, o aparecimento de relações contratuais fáticas com atos existenciais ou condutas totalmente socialmente típicas, colocar em xeque a concepção subjetiva mitigada do negócio jurídico, pois os casos em que essas situações ocorrem ou são hipóteses de verdadeiros negócios jurídicos e se concluem com a aceitação por meio de comportamento imputente ou são hipóteses de atos jurídicos e não de um negócio jurídico. Por isso é que a distinção entre os negócios jurídicos e os atos jurídicos que não são e as subdivisões que são propostas com relação a estes têm sempre presente a relevância da vontade. Quando o critério distintivo se fazer é a ordem de inclusive reservar ou não em conta a vontade para atribuir efeitos jurídicos a uma ação humana, não há maior problema. A dificuldade surge da necessidade de se caracterizar do elemento que distingue o negócio jurídico e os outros atos que não são negócios jurídicos, nem atos para o jurídico. O critério distintivo que mais se adianta na existência do negócio jurídico, de hoje em dia, impõe os atos jurídicos que não são negócios jurídicos, só por alguns efeitos estritamente legais e, portanto, de efeitos necessários, que os negócios jurídicos preocupem ao sujeito que escolha ou libera os seus efeitos. A composição efeitos ex-médicos e efeitos ex-voluntários não parte da premissa de que os efeitos de um caso resultam da lei e, no outro, recolvem da vontade. Certo como é que o negócio jurídico não deixa de ser ato, que, por estar por registro da hipótese da lei, uma vez ocorrida no mundo real, produz efeitos de força da lei, o que implica dizer que a lei se conjura para que os efeitos jurídicos se produzam, não decorrendo destes apenas de um ou de outra isoladamente. O que se traduz com as expressões efeitos ex-médicos e efeitos ex-voluntários é que, em primeiro caso, o ato se restringe a ser causa-fática da produção dos efeitos já integralmente pré-determinados pela ordem jurídica. E isso, se tivesse de variação ao passo que, no segundo ato, o ato não se reproduz à passividade de ser causa-fática dos efeitos suficientemente pré-determinados pela ordem jurídica, mas podem perceber neles estabelecendo um programa de decretos que a ordem jurídica não impõe, mas permite dentro do jurídico físico. Basta essa possibilidade, ainda que, concretamente, dela não se pare o sujeito, um caso completo para que o ato jurídico se contribua em um negócio jurídico. Esse critério, às mais das vezes, é bastante para se fazer a distinção a que se destina desde que, coerentemente, seja ele aplicado em suas únicas considerações. Assim, partindo da consideração de que toda ação humana é ato, tem-se como atos jurídicos não negociais, os atos-fatos jurídicos e os atos jurídicos que são de você. E, nessa categoria, se incluem os atos reais como elemento interior e as declarações de vontade, distinguindo hoje entre si e o impasse do negócio jurídico, como, para concluir, bem disponibilidade do poder jurídico. Dizendo, em termos de classificação, quando o ordenamento jurídico valoriza a autonomia da vontade das partes e não respeitem, em grande medida, a ação humana e se imparte entre a vontade de praticar o ato e a vontade de, através dele, obter certos efeitos práticos ou jurídicos, pense que a figura que nasce do exercício dessa liberdade é um negócio jurídico. Todavia, a liberdade que a que se cura é compreendida de uma forma específica e própria. Não interessa muito a liberdade prática ou a jurídica, porquanto essa não encontra a diferença. É relevante essa mesma liberdade enquanto objeto de valorização jurídica, pois o conceito do negócio jurídico é o conceito do mundo direito. Em suma, é possível distinguir vários ciclos de atos tomando por base a amplitude da valorização e da manifestação da vontade das partes. O ordenamento jurídico que serve de altura da atividade dos particulares acabam de qualificar a vontade expressa do ato. Se ela, configurando a vontade de praticar o ato, a firma se conforme, configura o ato do negócio jurídico. Depois, se a vontade das partes do ordenamento valorizado for não somente a vontade de praticar o ato, uma vez que os efeitos jurídicos são impostos obrigatoriamente na lei, pense então o ato jurídico em sentido distinto. Ou ainda, se os negócios jurídicos não valorizarem nem mesmo a vontade de praticar o ato e considerarem como jurídicamente relevante somente o resultado da atividade do colímpico jurídico. É esse aí, o chamado ato jurídico. Então, eu vou ver, eu sou isso, enquanto eu sou um presidente brasileiro de 2002, eu tenho um único partido que fez essa diferença, que é justamente a diferença que há esse negócio que eu tenho. Todo tipo de governo, que é a parte geral do colímpico jurídico, a parte mais ampla e mais profundidade. Ele fez um único partido, um outro tipo de desculpem, 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 eu confesso que é. Esse é um assunto muito complicado. Senhor Deus, se eu conseguir fazer uma exposição oral, nós vamos ficar aqui até amanhã e eu não sei entender coisa nenhuma. Já é difícil entender esse livro, mas não é um livro, consequentemente, de maneira oral, que eu acho geralmente muito além das partes. Eu vou procurar muito além da apresentação. Mas o que é certo é isso? É que as atos jurídicos, que são negócios jurídicos, dependem da vontade dos agentes, das partes. E, consequentemente, essa vontade é levada em consideração para o efeito que se produz no jurídico jurídico. Daí se dizem que esses atos jurídicos são atos ex voluntatem e não atos ex legis, ou seja, atos que decorrem da vontade e não que decorrem da lei. Ao passo que há outros atos jurídicos, cujos efeitos jurídicos decorrem estritamente da lei, em que não é possível às partes estabelecer uma modificação desses atos. Isso é possível num negócio jurídico. O senhor tem, por exemplo, um contrato de compra e venda, esse contrato de compra e venda, o pagamento pode ser feito a prestações, pode ser feito integralmente, pode ser feito no dia tal, ou pode ser feito em tantos dias, em tantos dias, nos dias estais. Ao passo que, em tratando, por exemplo, de ocupação, em tratando de perelição, que é o abandono de coisas, e, consequentemente, o abandono de propriedade, em tratando de aviso breve, em tratando de constituição de mora, tudo isso está, tem os seus efeitos devidamente pré-previstos na lei. E, consequentemente, esses efeitos são efeitos ex legis e não efeitos ex voluntat. Consequentemente, surge, então, o problema de saber se esses atos jurídicos se exigem ou não se exigem alguns dos elementos que vêm do negócio jurídico que é a gente mais importante. E a conclusão a que se chega, e está no Código Civil nesse artigo 185, é de que esses atos jurídicos que não são negócios jurídicos, eles produzem efeitos apenas decorrentes da lei e não decorrentes da mandato. Por isso mesmo, é que quando se perguntam, mas quais são esses efeitos? O que o coadministrator deles? Por uma razão. O senhor imagina que na realidade da nossa vida nós temos milhares e milhares de atos jurídicos diferentes. E, consequentemente, até hoje não se conseguiu sistematizar esses atos jurídicos para capitulá-los em categorias como ocorre com os negócios jurídicos. Justamente por isso, pela diversidade e pela multiplicidade desses atos. E, consequentemente, pela impossibilidade que até hoje se tornou de se disciplinar nesses atos. E é isso que eu digo. Então, como é que se faz uma disciplina pelo menos aproximada? E é aquela que vem do Código Português de 1967 e do Código Civil Brasileiro de 2002, em que diz que no que couber, se aplicam os princípios do negócio político. Quando não couberem, pode até não se aplicar. E aí, o exemplo típicamente claro que se dá é esse o exemplo do Instituto da Ocupação. E aquele garoto que não era só Instituto da Ocupação, é também o Instituto da Ocupação, que é um pouco do contrato. Eles sabem, e eu até hoje me venci, que no meu tempo de estudante, no Rio de Janeiro, na Faculdade Nacional de Direito, cujo centro acadêmico era um capo. O capo era centro acadêmico em um prêmio doido. Ele não tinha nada que ver com um capo. Mas, ele escreve um artigozinho sobre um artigozinho a respeito do negócio jurídico, na revista deste capo, publicado anualmente, um antissustentável que não pode conseguir estar errado. Estava errado com razão. Dizia ele que os atos jurídicos, eles dependem, inclusive, da capacidade de fato com a gente. E dizia ele que há atos que são jurídicos e que não dependem de capacidade de fato. E que, apesar disso, são artigos jurídicos. É que naquele tempo, nem os meus professores sabiam disso, ou pelo menos tinham uma ideia clara disso, ou, e eu, obviamente, era muito mais melhorado que ele. E, consequentemente, por isso, que o seu pai se liberava. E o exemplo de dado era principalmente daquela de 3 ou 4 anos de idade, que recebia, aqui temos falado em custão, nos custões de seu pai. Para comprar um picolé, dava dinheiro, imediatamente, um rapaz do barco, que lhe entregava o picolé, que se tornava propriedade daquela menina, independentemente da autorização dos pais, independentemente de capacidade de fato, que naquele tempo era só celular, porque tinha uns 20 anos de idade. E, apesar disso, havia transferência da propriedade, havia, portanto, a aquisição de direitos de propriedade do barco daquela menina. E aí, se perguntou, pode seguir ou não dar errado, não diz, que os atos políticos dependem da capacidade das partes? Eles têm como elemento essencial na capacidade das partes. Nesse caso, não há capacidade ainda das partes, uma vez que aquela menininha é absolutamente incapaz, tendo em vista que ela tem apenas 5 anos de idade e 3 anos de idade e, portanto, não preencheu o requisito da capacidade de barco. O que sucede aí é justamente isso, que aquilo que aparentemente é um contrato, que um contrato de venda manual entre o rapaz do barco e a menina que está apagando o seu picolé, na realidade, não é propriamente um contrato, mas é um ato jurídico de sentido estímulo, não negociado, porque os efeitos são apenas os efeitos decorrentes da lei, e não os efeitos decorrentes da vontade da menina. Para o direito, não tinha vontade, não tinha vontade nesse sentido, de modificar os efeitos que a lei havia previsto, mas de produzir efeitos diretamente decorrentes da lei. E, consequentemente, por isso, ela, sem ter capacidade de fato, praticava um ato que é domínio, de produzir efeitos domínios. Eles sabem que todo ato é domínio quando produz efeitos domínios. Por isso é que se diz que os atos são também atos políticos que produzem efeitos domínios. O crime, por exemplo, é uma instituição do direito. Não há crime na natureza. O crime é uma operação do direito. Então, veja, o senhor diz que, em um começo, essa distinção é uma distinção que deve ser feita, até para se entender bem as coisas ligadas em muitas, muito, muito decisadas, que são muito, muito maiores em língua do que os próprios negócios políticos. Ele se lembrou no que couber, e aí é preciso, então, que seja caso a caso. Nesse caso, por exemplo, não há necessidade, não há necessidade da capacidade de fato. Em outros atos, há necessidade. Mas pode fazer uma notificação, por exemplo, sem que seja capaz de fato. Consequentemente, sem que haja capacidade de fato. Embora essa notificação não seja negócio jurídico, mas seja um ato que não é negócio jurídico, mas tem todos os efeitos jurídicos também, e há três que é um ato que não é isso. Então, e a razão, portanto, de se colocar no Código Civil é essa regra, que é uma regra que, aparentemente, é um artigo único, de um tipo, ao lado de um tipo menso, que é o de negócio jurídico, esse artigo único, que é aparentemente notizado. Eu disse que os atos jurídicos não foram negócio jurídico, aí é que se aplica no que couber a disciplina desse negócio jurídico. E esse pergunte principal é essa. Os senhores sabem que direito, muitas vezes, há necessidade de se examinar caso a caso para se estabelecer quais são os atos. E este é um necessidade. Por isso, mesmo aqui hoje, nós temos no nosso ordenamento jurídico, o que, aliás, já vem enquanto um pejoro, embora não humanize, nós temos as chamadas de cláusulas abertas. E cláusulas é essa que pergunte ao juiz que tem uma certa flexibilidade de interpretação, sem a qual ele não pode aplicar, muitas vezes, certos princípios que, rigidamente, não adivinem essa operação de realização. Os senhores, desculpem o perigo do estudo, o senhor, eu sei que isso é uma caceteação profunda, mas, os senhores, eu não convide que, pelo menos, isso daqui será depois, um breve, será cobiado na faculdade. E, aqueles que alguns já tiverem interesse nisso, matéria que não é muito comum de se encontrar, então, os senhores podem ter essa vantagem. É que a leitura feita solitariamente e silenciosamente tem uma grande vantagem. É que a gente só vê silenciosa e voluntariamente quando se tem vontade de ler, e não quando se dá muitas vezes ouvindo, atividades que outros dizem, perfeitos de ser realmente uma caceteação do trabalho. Por isso, os senhores, eu não convide, isso me deu mais trabalho que se chegasse aqui e desse aos senhores alguns exemplos e desse aos senhores algumas palavras a respeito. Mas, como a matéria é a matéria realmente intrincada e, realmente, não é muito estudada, eu achei melhor escrever e trazer com os senhores, embora saquem de antemão, que os senhores sejam, pelo menos, dessa boa vontade, dessa educação de assistirem a essa leitura fastidiosa do serviço, fastidiosa do serviço, mas a essa leitura que eu faria justamente para isso, para mostrar aos senhores que, pelo menos, com a intenção de realmente produzir uma coisa certa. e não chegar aqui de um convívio e dizer alguma coisa das coisas que é juntas normalmente, quando não se ama, se tem essa coisa de dar determinada matéria. muito obrigado por isso. Aplausos 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 Com muita alegria que nós, hoje, ouvimos essa belíssima palestra do ministro Morel Alves, verdadeira aula magna, que, como ele mesmo disse, deve ser objeto de anotação e de leitura, um dos temas mais fascinantes e, de alguma forma, um dos temas básicos da teoria do direito. De alguma forma, tudo aquilo que a gente trabalha também no desenvolvimento do direito público se associa à ideia do negócio jurídico. Talvez seja um dos temas mais estudados e desenvolvidos, desde os panedictistas, todos os que se dedicaram a esse desenvolvimento, por exemplo, no próprio direito alemão. Eu lembro que, nos anos 79 e 80, quando cheguei na Alemanha, o grande nome do direito em Bonn era o professor Werner Flume, que escreveu, certamente, se vocês vão encontrar na biblioteca, acredito que é ainda minha herança dessa época de estudos de teoria geral do direito privado, um livro chamado, exatamente, do negócio jurídico, das restes geschef. É uma coisa, assim, maior do que duas ou três bíblias dedicadas a essa temática. E isso é básico para o desenvolvimento, para a compreensão com o ministro Moral, que se disse, dos atos jurídicos em geral, que envolvem a vontade, como também de outros atos com efeitos jurídicos. Eu me lembro ainda, quando o ministro Moral saiu do Supremo Tribunal Federal, nós realizamos no IPP, ainda no lado sul, um dos seus cursos sobre teoria geral do direito privado, com uma participação também de muitos interessados, e acredito que aqueles que tiverem curiosidade, além dessa brilhante palestra e outros textos que nós temos aqui, de sua autoria, certamente poderão também ter acesso à gravação daquele curso. Eu me lembro que o Paulo Gustavo, nosso professor, membro daqui do IDP, dizia que, enquanto estava no carro, colocava o CD para ficar ouvindo as aulas do ministro Moral, para você saber, então, do grau, do significado, da importância desse curso e tudo o que ele faz. Eu gostaria de dizer, recentemente, nós tivemos uma homenagem a ele no Supremo Tribunal Federal, em sua homenagem, coordenado por acadêmicos nossos amigos aqui de Brasília, e eu não canso de repetir a importância do ministro Moreira Alves para o direito brasileiro. até tive a oportunidade, ele leu isso lá quando dá a sua fala, no Supremo Tribunal Federal, e eu tive a oportunidade de escrever uma obra, uma introdução, para uma obra que é dele, na verdade, sobre o controle de constitucionalidade, sua contribuição para o controle de constitucionalidade, como vocês sabem, é a área na qual eu dedico maior atenção no âmbito do direito constitucional e do direito público. E nós lá fizemos um levantamento de suas contribuições mais decisivas durante todos os anos no Supremo Tribunal Federal, mostrando que a elaboração sofisticada desse complexíssimo sistema brasileiro de controle de constitucionalidade passou pela mente, passou pela criação de Moreira Alves, um sistema complexo que envolve o desenvolvimento do controle incidental de constitucionalidade associado a essa ação direta que, Paul, finalmente foi se desenvolvendo entre nós. Portanto, alguém que veio do direito civil, como os senhores escreveram, e que deu uma contribuição dogmática decisiva, não só ao direito constitucional, mas também ao processo constitucional. O que mostra que, essa é mais uma conclusão para aqueles que estão ajudando, que o que é fundamental no direito é dominar essas bases estruturais. O resto a gente consegue fazer. Quem domina a teoria geral, os princípios básicos, depois consegue se situar nesse universo. Essa é um pouco a mensagem que a gente, que a presença de Moreira Alves em uma aula magna, deixa a todos os acadêmicos do IDP. Mas, sem maiores delongas, eu gostaria de passar ao ministro Moreira Alves esta nossa homenagem, esta placa, que diz que a Escola de Direito de Brasília, faculdade mantida pelo Instituto Brasileiro de Direito Público, lhe confere, confere ao ministro Moreira Alves, o título de doutor honoris causa pela sua relevante contribuição ao direito do Brasil. Creio que nós não precisamos fazer mais justificativas, adensar mais razões, tendo em vista a sua notável contribuição no Supremo Tribunal Federal, o seu trabalho na construção do novo Código Civil, e a contribuição que deu para o desenvolvimento do direito como um todo, do direito privado e também do direito público no Brasil. De modo que eu pediria aos senhores que saudassem o nosso doutor honoris causa. Obrigado. 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 E essa palavra é... Muito obrigado. Nós tivemos uma pergunta do Raul Bruno. O ministro aceitou responder? Não vai conseguir entender a letra do chão. A senhora é a declaração do reconhecimento da maternidade. É uma senhora... É senhorito, perdão. É uma senhorita de 13 anos de idade, portanto, absolutamente incapaz, necessitaria de representação dos seus direitos com autorização judicial para comparecer em 14 anos de idade, para declarar o nascimento do seu filho. O que se serve aqui é que o reconhecimento... É um 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 reconhecimento... embora seja esse ato considerado como um acontecimento, que é um fato, e fato este juízo, consequentemente, nesses casos, embora ele seja absolutamente incapaz, há a produção de efeitos jurídicos, e efeitos jurídicos pré-determinados pela lei. Agora, com relação ao reconhecimento, o reconhecimento é um ato que, para alguns autores que fazem a distinção das três verticologias, em atos fatos, atos jurídicos, em sentido distinto, em negócio jurídico, seriam atos jurídicos em sentido distinto. Ou seja, um ato em que parte da sua disciplina se faz com base em ser um ato semelhante a um negócio jurídico. E, por isso, se usina, então, que haja vontade. Não é como aquele caso do garoto de cinco anos de idade, que se fez com um peixe, em que há apenas a vontade de ele tornar o peixe para si. Mas, aqui, o que nós temos aqui é um ato de produzir efeitos jurídicos, pode se preferir desse que depende da vontade. Isso só quer dizer que seja um negócio jurídico, porque, na realidade, não é um ato negociado. Na realidade, é um ato independentemente de um negócio jurídico e, consequentemente, por isso, se aplica no que couber, se aplica nos princípios do negócio jurídico. Daí, a razão para a qual, neste caso, nós temos um ato jurídico que não é negocial, mas é um ato jurídico, que produz efeitos jurídicos, produz efeitos jurídicos, mas necessita também, porque esses efeitos jurídicos não é negociado. Por isso é que seja, neste caso, que haja manifestação de vontade. E vejam, senhores, que há necessidade até pelo fato de que o reconhecimento de maternidade e paternidade, fora reconhecimento de maternidade, só quando há fraude, não vai ser. Máter sempre é, sempre, certa é, já o pai é sempre uma presunção. Pode ter esse, mas, de qualquer forma, para se declarar, para uma senhorita declarar que ela é mãe de alguém, precisa também ter vontade capaz, portanto, vontade qualificada. E, consequentemente, por isso, é que se exige essa vontade qualificada. Embora não seja um negócio jurídico, porque não é um ato que os efeitos decorrem estritamente da lei. é um dos seus efeitos ex-legis e não de efeitos ex-voluntáveis, como é o caso, por exemplo, de um contrato, em que as partes estabelecem o contínuo do contrato, que bem entenderem, desde que não seja o contrário jurídico. que bem entenderem, desde que não seja o contrato, que bem entenderem, desde que não seja o contrário jurídico. da sala de aula e, inclusive, virão aula para o pessoal do quatudinho. É um prazer imenso. Bom dia a todos.